Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Heldi, sou professor de violino barroco, viola barroca, história da música e música de câmara no Conservatório de Tatuí, e hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Afinal, gosto se discute? Muitas vezes a gente ouve por aí e talvez até dizemos que gosto não se discute. E olha, preciso dizer para vocês, gosto já se discutiu bastante em algumas épocas da história, principalmente no século XVII e XVIII. Então, na aula de hoje, eu quero falar com vocês um pouco sobre o que eu pesquisei na minha tese de doutorado, que eu defendi no ano passado, e o que eu continuo pesquisando ainda no meu pós-doutorado lá na Universidade de São Paulo. Quando a gente fala de música e de artes no geral, século XVII e XVIII, a gente tem um conceito muito importante, chamado conceito de gosto. Gosto é um termo técnico, para falar a verdade, não é só uma questão de opinião. Gosto e estilo estão intimamente ligados a forma de se conceber e de se perceber música. Eu vou deixar esse quadro aqui das flores de lado, para a gente poder responder lá no final o que é que isso tem que ver com as discussões musicais. Vejam aqui nessa imagem, nós temos, do lado esquerdo, uma língua, desenhada por Leonardo da Vinci, e um jovem rapaz comendo macarrão. O que tudo isso tem a ver com a música? Vou responder para vocês. Quando a gente fala de gosto, na filosofia, esse conceito vem diretamente daquele gosto que a gente sente no nosso paladar. Logo, apreciar e sentir-se no mundo, perceber o mundo, tem tudo a ver com os nossos órgãos do sentido. A língua sente o sabor, o nariz sente o cheiro, a pele sente o tato, os olhos sentem a visão e os ouvidos sentem o som. Por que eu falo sentir? Porque nós estamos no âmbito das percepções sensoriais. E quando a gente fala de filosofia ou pensamento no século XVII e no século XVIII, a gente tem a linha de pensamento racional e a linha de pensamento empirista. Ou seja, racionalismo de um lado com Descartes e empirismo do outro com Francis Bacon, por exemplo. Já ouviram falar naquela frase do Descartes que penso, logo existo? Em latim seria cogito ergo suma. Pois é, a gente tem uma outra frase importante também do pensamento empirista, que é esse espertip. Ser é ser percebido. Ou seja, quando a gente está falando de gosto, a gente está falando de perceber algo e avaliar essa percepção. Logo, o rapaz aqui do lado que se delicia com o prato de macarrão, muito tem que ver quando a gente vai lá no concerto se delicia com uma bela apresentação musical. Na música do século XVII e do século XVIII, nós temos dois grandes nomes e dois grandes estilos de música. O primeiro deles é o estilo italiano. O estilo italiano é representado pela música de Arcângelo Corelli, que a gente vê aqui no retrato. Ele nasceu em 1653, morreu em 1713 e compôs muita música, publicou uma sequência de obras extremamente belas e de extremo bom gosto. E muitas nações europeias copiaram esse modelo. O que é interessante é que nós temos, ainda no século XVIII, dois autores que vão debater sobre os gostos, debater sobre os estilos. Ou seja, vão discutir sobre gosto. O primeiro, que é o François Ragnet, um francês, vai escrever o paralelo dos italianos e dos franceses, no que diz respeito à música e à ópera. E um outro francês, o Jean Laran Laissez-de-la-Vivy, vai escrever a comparação da música italiana e da música francesa. E eles vão discutir sobre gosto e vão emitir opiniões muito diferentes entre si, um preferindo a música italiana, o outro preferindo a música francesa. Interessante como os gostos se discutem aqui, né? Vamos conhecer então um pouco a sonoridade de Corelli e perceber por que a música dele fez tanto sucesso no século XVIII. A música francesa. A música francesa. Agora é a vez de falar dos franceses. Os franceses são representados na música pelo Jean-Baptiste Lully, que, curiosamente, nasceu na Itália. Lully nasceu em Florença, com o nome Giovanni Battista Lully, mas muito jovem, se mudou para Paris e trabalhou durante grande parte de sua vida na corte de Luís XIV. Lully consolidou os gostos musicais franceses. Lully consolidou o estilo de música francesa, com o som de orquestra imponente, com a ópera, com a declamação, com as ornamentações pontuais, e muito diferente da música de Corelli, que tem as ornamentações super improvisadas, super floreadas, e que a gente chama de ornamentação extempore, que também pode ser pensada por ornamentação livre. Nós temos o instrumentalismo retórico de um lado, e nós temos a racionalidade retórica de outro. Em linhas gerais, nós podemos dizer assim. De novo, nós temos ali, tanto no Ragné quanto no Le Cef de L'Avieve, as discussões. Um vai preferir o Corelli, o outro vai preferir a música de Lully. Enquanto um é considerado extravagante, o outro é considerado equilibrado. Enquanto um é considerado muito sentimental e muito intenso, o outro será considerado leve e sóbrio. Vamos ouvir um exemplo da música do Lully e ver também por que a música dele fez tanto sucesso no século XVIII? A música do Lully e ver também por que a música dele fez tanto sucesso no século XVIII? A música do Lully e ver também por que a música dele fez tanto sucesso no século XV? A música do Lully e ver também por que a música dele fez tanto sucesso no século XV? A música do Lully e ver também por que a música dele fez tanto sucesso em volume, A música do Lully e ver também por que nada não se�em com aceitos. Pois bem, em um dado momento, no final do século XVII, principalmente na primeira metade do século XVIII, nós teremos as diversas nações europeias reunindo esses gostos. Isso é o que é mais interessante. Após muitas discussões sobre qual estilo e quais gostos eram os melhores, se italianos ou franceses, alguns autores, como os germânicos e como os ingleses, perceberam que todos têm elementos lindos, maravilhosos e de muito bom gosto, e podem ser colhidos. Daí a metáfora das flores. Gorg Muffet escreveu dois volumes de um conjunto de composições intitulado Florilegium, que faz uma alegoria ao buquê de flores, ao arranjo de flores. Muffet é um germânico que conheceu Lully, que conheceu Corelli, esteve na França, esteve na Itália e retornou para a Alemanha e ali compôs música que reunia os gostos italiano, francês, com aquela música germânica que ele já conhecia. No prefácio, ele diz que colheu as melhores flores de ambos os jardins para entregar o melhor buquê, aquela música que se relaciona com o bom gosto, com a paz e com a concórdia entre os povos. Ou seja, gosto se discute? Sim, discute-se muito e com o propósito de encontrar a beleza, a virtude e a arte de bem viver e de bem apreciar as artes. Vamos ouvir então a música do Muffet, uma música de gostos reunidos, e que vai nortear a composição musical principalmente da Alemanha e da Inglaterra ao longo de todo o século XVIII. E a gente se encontra com um gosto mais refinado numa próxima aula. Um abraço! Muffet, 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 um abraço!